Rodou na frente da viatura Eu virei, na hora que eu virei eles me focaram aqui Eu aqui, bateram com o carro e jogaram com tudo aqui Com o gol, que gol que é? Com o gol G5 vermelho Tava um motorista, não deu tempo Tá, e daí foram pra onde? Foram pra lá, viajar na esquerda Um lugar esse aqui Uma roda Acapulco, um gol vermelho Ô, conheço o seu lugar, hein Perto de casa ali Quem é de Curitiba sabe, terminal do Pinheirinho Aí, virando aí, sai lá na linha verde Sabe ali? Bem Bem, pelo visto passaram informações Que um gol vermelho com roda Acapulco Fez alguma coisa, né? Tem um carro dentro do celular Tem um celular dentro do carro Ah, um celular sendo rastreado, um celular com rastreamento É um gol vermelho com roda Acapulco O que é isso, roda Acapulco? Roda Acapulco é o modelo de roda Roda meio fechadinha Opa, veio Mas é roda preta, né? É, aquele roda preta, não é roda Acapulco Roda de ferro preta Mas, né? Dá pra ver Tá mais baixo o vídeo dele, não tá? Do que os outros Pessoal tá ouvindo bem em casa aí? Tão ouvindo bem? Oitão, não rastreio, vetor Oitão Negativo, a princípio é ir no mesmo que pegar Que querem, já vai atualizar novamente Já faço maior informação aí Tá, mas não tem nada, né? ATS, sim Não, nada a ver Foi desligado o rastreio do celular nesse QTH Acabou de confirmar O celular foi desligado Então desligaram o rastreamento do celular Ou desligaram o aparelho do celular em algum local É, daí geralmente As viaturas vão pro último local Mais ou menos onde deu o rastreamento Fica rodando próximo pra ver se Acha com o carro com as mesmas características pra abordar Um outro golzinho Mas também não é roda capuca aquele não Eu vi Tem equipa dessa Você sabe, qualquer uma fechadinha assim Não sei onde é que é essa quebrada aí O que? Vão cruzar com o gol? Não, relaxa Ah, já estão atrás Olha o golzinho lá Ah, é, né? Virou no cacete já Tá vazando Tá vazando já Pega no GPS do QTH Pega no GPS do QTH aí Olha aí Tô com vontade Tava também comprando um gol vermelho Não ligou a sirena ainda Não Ih, cruzou o outro Agora ligou Ih, gás Tinha um olhado Perigoso Vixi, o cara tá louco, hein? Ah, viagem é sua Que coisa? O jeito ele tá com os alunos na viatura Porque ele pode ver que ele tá orientando o tempo todo Ó, pega no GPS Olha no GPS Então é os alunos que tem pouca experiência Então ele tá Além de dirigindo ali E passando, né? Tá orientando os alunos Ensinando Parou? Alfa Xadrez Whisky Primeiro Índia Oitavo negativo Tô bom Charlie 4x6 4x6 Tem lugar Compreendo aí Gol vermelho Gol vermelho Alfa Xadrez Whisky Alfa Xadrez Whisky Primo Índia Oitavo negativo Vai sair no primeiro Bagliole Vai sair no primeiro de maio Caramba, cara Vai sair no primeiro de maio, hein, topão Que perigo O acompanhamento O chão molhado Assim é um perigo Ih, já é Rodeu, rodeu, topão Ui Não sei que ia bater Já Tá com o quê? Tá com o quê? Vem com o abordado Primeiro de maio Cabaglioli Tá sozinho? Vem com o abordado Primeiro de maio Cabaglioli Pela São Pedro Não, tem dois Não, tem dois Um de cada lado Os alunos já estão algemando Já mandou o cara calar a boca Tá certinho Cala a boca Agora quer ver Ih, vários celulares Tá com o quê, gurisão? Então por que que tá vazando? Tá vazando por quê? Ó, aluno Estrelinha no braço O que aconteceu? O cara pegou meu carro Com o lazareto do motoboy Quem que pegou? A menina desceu com a réplica e ligaram pra mim E meu carro é documentário Cadê a réplica? Quem que é? Então você vai dar quem que é Com as suas histórias tristes Eu juro pro senhor Com o burão, Pia Com o burão Com o burão, Chico Ó, agora começam a chegar as viaturas no apoio Dara uma jirica já De boa? Não sei Chico, dá uma jirica É esse gol que fez a fita Tá de golpe? Não, tá sossegado, Pia É esse gol que fez a fita do Novo Mundo lá É, esse gol ele abasteceu sabe aonde É, pelo jeito vocês vagabundos A gente tava fazendo um monte de fita, né Roubo no Novo Mundo Pelo jeito abasteceram Não pagaram em algum posto Tavam metendo no louco Não é, o motoboy que falou Os que falaram até o gol lá Ó, o motoboy lá do começo Que tinha falado Acharam o celular dele Quem? O do deck? É o do deck Os dois que acham, velho Eu falei pro cara Pia, eu posso roubar essa Pia, eu fui Fui no Piratini Passei no Natal Aí eu tava indo lá no Bromelha A hora que eu saí da Cid Marcones O golzinho passou por trás da gente Ideal já Pinochou Falou, Pia, valeu Já era O que que eu falei, gorizão? Que quando é pra ser Vai cair no seu colo Falta da boa mesmo agora Da vítima chegar lá e identificar Não, mas é É certo, é certo Ó, os vagabundos de tornozeleiro eletrônico O cara falou que é do motoboy mesmo É Ó a rodona lá Aham Já era Aí tão chegando na delegacia Não Padrão, pô Legal o vídeo O motoboy, né Pelo jeito foi roubado E o celular tinha rastreador Tem muitos celulares, né Que tem o rastreio Tem Então até recomendo, né Quem não tem o Rastreador no celular É bom Sempre ter um rastreadorzinho, né Em carro Cara, põe rastreador em carro É baratinho É, mas se você não tem O rastreador, cara E você perder teu celular Ou roubarem Peça pra tua esposa localizar Porque certamente Ela já instalou O rastreadorzinho No teu celular Só você não sabe Mas assim, cara Show de bola o serviço ali, né Foram atrás Não desistiram Até o Guedes fala ali no final Para os alunos Cara, quando é pra ser Cai no colo Quando é pra ser Cara, é assim O carro cruza por você As vezes você fica procurando Procurando, procurando Igual louco E não acha E as vezes O que ele falou Quando é pra ser Cara, cruza na tua frente Ali pelo jeito que ele falou Eles passaram E o golzinho passou Atrás deles, né E daí ele Tava ligeiro E flagrou E foi atrás O golzinho já Começou a pinotear E daí localizaram Vários celulares Aí, ó Lâmpada Quem que Lâmpada Puta Tem outras coisas Que furtaram O cara sai Metendo louco Fazendo mão de fita E daí cai, né Uma hora cai Fechou Se lascaram Tem que vibrar Tem que vibrar Ah, uma coisa errada Não tinha esse mulacro Né É, não achou Achou legal O Guedes Você vê, ó Ele tá trabalhando Ali com os alunos E ele tá o tempo todo Ensinando, né Orientando E falando Ó, não te falei Que quando é pra ser Cai no colo E daí agora Ele tá ali dizendo Ó, piazada É isso aí, ó Tem que vibrar Tem que vibrar Tem que vibrar Com o serviço E cara Isso é uma característica De um bom policial De um policial Que ele é comprometido Com a profissão dele, né Então, cara Por mais que seja Um celularzinho Igual o meu Eu tenho o grupo Aqui de Curitiba, né E vocês viram Que eu tô meio quieto Cara, eu perdi Aquele celular Ah, cê é uma dor Pô, cara Eu não sei onde é Que eu enfiei Se eu guardei Se eu deixei cair E sumir com aquele celular Mas relaxa O grupo tá lá Tem, né Tem outros administradores Fiquem sossegados Que a gente tem que Continuar em contato Mas, pô, cara É uma merda Perder o celular, né Só de perder Já dá raiva Agora um vagabundo Vir e tomar Deu, cara É foda Então o policial Fica feliz, cara Fica, pô Eu ficava muito feliz Quando, por mais Que seja um celularzinho Pô, cara Se eu achasse o meu Eu ia ficar feliz Claro Esses dias eu achei Vintão no bolso da calça Fiquei feliz pra caramba Então, pô, cara Quando você, assim, né Faz, corre atrás Faz o trampo O vagabundo foge E você persegue E a ocorrência do Guedes ali Foi um sucesso, né, cara Sim Porque, cara Perigosa, né O chão molhado o tempo todo Os caras fugindo Rodaram Ele quase colidiu Mas não colidiu Cara Desceram os alunos Fizeram ali A abertura de leque ali Certinho Padrão Abordagem E, pô E recuperaram os bens, né E daí no final Ele falou Ó, tem que vibrar Tem que vibrar É isso aí O serviço é esse E o serviço é um tesão Então é muito satisfatório, né Dá muito prazer Você poder Você recuperar O bem de uma vítima E poder devolver pra ela, né Os pertences Tchau, tchau Tchau, tchau